No programa de hoje, nós vamos conhecer a maquiagem que as estrelas têm usado nos seus casamentos e o porquê que elas optaram por esse tipo de maquiagem. É uma maquiagem que valoriza a beleza natural da noiva, né? Então, a maquiagem vai destacar os pontos mais importantes do rosto da mulher. É essencial pra essa maquiagem que a gente faça a preparação da pele, que a pele fique bem uniforme. E aí, a gente usa um blush, né? Pra dar aquela sensação mais coradinha, né? Pra destacar como aquele arzinho de saúde. E depois nós optamos por umas sombras em tom perolado, justamente pra dar aquela iluminada no olhar. Na boca, a gente escolhe um batom que se misture bem com a pele da noiva, né? A gente costuma chamar de nude. Por quê? Porque vai ficar bem aquele batom cor da pele, né? Justamente porque o objetivo dessa maquiagem é a simplicidade. É destacar a beleza natural. E os pontos de luz com os quais a gente trabalha, que são o olho, né? A bochecha com o blush e tudo. Pra dar aquela sensação de jovialidade. E aquele ar de felicidade que o momento transmite. No próximo programa, a gente volta com mais dicas de maquiagem e de beleza pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho